E a Prefeitura de Terezina fez a entrega de novas viaturas para a Guarda Civil Municipal. O Eliezer Rodrigues tem uns detalhes, acompanhe como foi. De duas novas viaturas equipadas para dar suporte ao trabalho da Guarda Municipal de Terezina em todas as zonas da cidade. A Guarda Municipal já diz, é guardar o patrimônio público municipal, mas ao mesmo tempo colabora com a segurança do município de Terezina. Essa é a principal função, entre outras, a Guarda Municipal conduzida aqui pelo doutor André, que é uma pessoa altamente, e os demais guardas estão diuturnamente cuidando da cidade de Terezina. As viaturas vêm com equipamentos mais modernos. Hoje é um dia de vitória para a Guarda Municipal, que está entregando 22 novas viaturas em condições perfeitas para a nossa corporação trabalhar, com o giroflex, que era um ponto que sempre questionava, com o selo humanizado. Então, tudo o que há de melhor para a corporação, para atender melhor a população de Terezina. Como é que os agentes e viaturas ficaram distribuídos pela cidade? Então, nós hoje temos três bases. Essas bases são de forma descentralizada, uma no centro da capital, outra na zona norte, outra na zona sul, onde as viaturas de lá partem para atender toda a capital. Atualmente, a corporação conta com 351 agentes. Um novo concurso público pode ser lançado. Solicitamos o prefeito a realização de um novo concurso, estamos esperando o aval do prefeito, mas a gente acredita que pelo aumento das atribuições da Guarda Municipal nos últimos meses, que a gente possa realizar um concurso ainda esse ano para preenchimento das vagas em aberto.